gente cara e sabe o que que eu fico puto não é que as pessoas que morrem que ele tá né foda falar que não fica eu fico puto tipo assim o cara que matou a pessoa às vezes ainda vai responder por homilígio homicídio doloso e ainda vai e ainda vai carregar para o resto da vida o peso de matar uma pessoa